E no Rio Grande do Sul, a colheita do trigo e o plantio da soja avançaram significativamente na última semana. Conforme os dados apurados no boletim da Emater, mesmo com calor e chuvas, os trabalhos conseguiram andar no campo. O Estado registrou um atraso na implantação da lavoura de trigo e isso também atrasou a colheita. E, consequentemente, o plantio da nova safra de soja, que normalmente é semeada na palhada. Mas na última semana, a colheita de trigo foi intensa nas lavouras. O índice evoluiu de 52% para 78% do total colhido. A produtividade segue surpreendendo e está acima do projetado, que era de 3.210 kg por hectare, variando conforme as regiões. Em São Gabriel, na fronteira, por exemplo, produtores colhem acima de 3.600 kg por hectare. E em Erechim, no norte, 3.800 kg por hectare. Com esse avanço na colheita do cereal, os produtores também conseguiram avançar na soja. O Estado alcança 60% da área projetada. Isso é o dobro do que foi na semana passada. As plantas apresentam germinação uniforme e estande dentro do esperado. A sanidade é boa. Em relação ao monitoramento da ferrugem asiática, a ocorrência de esporos continua com maior concentração na região noroeste. E é um indicativo da presença do patógeno no ambiente, então os produtores devem seguir atentos. Já no milho, a área semeada evoluiu apenas 2%, alcançando 82% da área. As condições de tempo, inicialmente com precipitações e em sucessão dias ensolarados e com temperaturas altas, aceleraram o crescimento das lavouras. No entanto, com a insuficiência nos volumes de precipitações em algumas regiões, já há sinais de estresse térmico e hídrico. Por fim, no arroz, a área semeada já alcança 96%. Com a elevação das temperaturas e o aumento da radiação solar nas diferentes regiões, a emergência, germinação e o desenvolvimento seguem satisfatórios. Com a elevação das temperaturas e o aumento da radiação solar nas diferentes regiões, com a elevação das temperaturas e o aumento da radiação solar nas diferentes regiões.